Estão calmo em casa Mas Será que ainda dá até 5 na casa do banho? Minuto, 40 segundos Não dá até 5h Não A menos Eu faço até 30 segundos Minha vez que eu tenho um buraco no seu erro Obrigado Bota Embora Lega aí no gal Oi, oi, oi Ma E aí O que é isso? O que é isso? Já ninguém consegue falar ou dois sem dúvida? Ah, não. Está tão correto. Ficou alguém para trás, não é ninguém nosso, não? Acho que não. Está bom falando. Se tiverem dificuldades, digam, hein? Olha o que aconteceu com o lado. Eu estou com muitas. Não, dificuldade... Quando eu digo dificuldades, é um bocadinho antes de morrer. Não é sofrer. A sofrer é supor. Nem é sovário, enquanto sobe, ainda dá. Está aí alguém que me possa confirmar que a primeira passagem no banner conta ou não conta? Epá. O Zé Nuno disse que sim. Epá. É que assim, vamos ver nós. Vamos passar lá sete vezes. E esta primeira é o fim do lead-out e o início da corrida. Volta. Eu acho... Olha, quem ficou para trás... O simple não, vamos lá, não é? Quem ficou para trás foi o Pleasures. Foi quem? Foi o Pleasures 2 na corrida anterior. Semana passada. Deixa eu ver. Ficou o gol. Por um, vai. Ele e mais dois. Quem vai mudar a roda? O cara está a mandar 3x7. Mas ele já não recupera. Não interessa, siga. Para nós não temos a barna. Siga. Mas a PTZ estou para trás para o rodo cara, sou eu. Não, não conseguem. Conseguem enchar alguns dois. Não, não conseguem. Aliás, há um gajo a foder a ponte. Ah, eu só vos digo uma coisa. Isto está a ser mais fácil do que trocar trauvas. Ainda bem. Ainda Michel. Ainda bem. Isto é uma questão de debatir. Eu estou muito mal a trocar fraldas. Isto é uma questão de perspectiva. Usa as pernas, Michel, para trocar as fraldas. Usa as pernas. Pois. Fiquei sozinho. Ah. Fiquei sozinho. Quem falou? Quem falou? Fui o Helder. Não, já está, já está. Foi. Sempre que isso acontece. O Helder se fica assim, não é só pedalar, que a net pode ir abaixo e a regressa. Já te vi. Exato. É, ela fica pedalar. Sempre que isso acontece, é pedalar. Pedalar e fazer força. Não é só pedalar, é fazer força. As equipas estão amarelas, são só nossas, não há mais alguém. As nossas, é o amarelo com o Pé-de-Mobesco. É a abelhinha, é a abelhinha. É só a nossa equipa que está com esse equipamento? Já. É. Nesta série, sim. Vai ser fácil de perceber se dá a pontuação ou não, porque vai a vegares a sprintar. Pois, mas isso é outra conversa. Ou então estão tão desorganizados como nós. É pá. Ali, na WTRL, diz que são seis sprints. É, está aí. Não vou. Seis mais meta. Não, seis são meta. Então está aí o gato. Mais eficiente é que não conta. Porque a contagem, está aí. Ou seja, o colimómetro do lead-out, do sprint, desculpa, está fora da corrida. Está no lead-out, percebes? não está no percurso oficial, digamos assim. Não está, então. não está. Não está. Não está. o 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 Acapella. 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 Obrigado. 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 Michel, corta, corta aqui no pultão. É só seguir a roda. Vamos ir com nada aqui. Atenção aqui ao falso humano. Não se deixem ficar em algum lugar. Se alguém conseguir, é só ir atrás da roda que vai prosseguir-me. Exatamente. E secar, secar. Bem jogado, Michel. тиro. Algo até aqui. Espera aí? Quer dizer, senhoras– le� comina. Se sair alguém eu vou na roda de ouro, ok? Eu marco o gajo de sair. Eu vou na roda. Eu pensei que este ia sair que vai à minha frente. Eles quando saem é só confirmar os números vermelhos ao lado da direita. Exatamente. Ninguém quer. Para sair tem que meter números vermelhos agora. É só secar aí. Só temos que marcar o gajo de sair, não é nada. Exatamente. Não temos que puxar, não temos que atacar, só temos que marcar o gajo que quiser sair. Este há um gajo a meter-o a follow-up. Isso mesmo, Rui. Aqui atrás o cortamos. Vocês continuem a encunar. Continuamos a cortar. Atenção. Temos dois no top 10 ali à frente. Eu fiquei sem internet. Estou a falar lá não. E o quem? Já está. É o Alguém. Já está, já está. E o que? Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Eu quem? Eu quem? Eu quem? Anda, anda. Isto vai parar. Já está a parar. Já está a parar. Não pare, Jacinto. Eu tenho que recuperar agora, me fala. Quem está a fazer a ponta? É tu, Rui? Vamos marcar. Agora, Helder, sai daí. Agora está aí, Helder. Eu caí aí atrás. O Helder só conhece o meu papo. É isso. É eu é. Estou a apertar. Estou só a dar as minhas rodas. Agora, já sabes trocar fraldas e tu. Estamos iguais. O Rui está na fuga de três, na frente. Aqui é só cortar. Vai ali um a tentar fazer pombo de verde. Deixa eu ir. Se tentarmos fechar este... Se tentarmos fechar este... Pegamos toda a gente. Está bem. Está na terra de ninguém. O grupo aqui está mais... O grupo aqui está bem pequenino. Eu, pelo menos, vou se experimentar no sítio certo. Eu ainda não acertei uma. Foda-se. Nem eu. Nem eu. Chegaste lá, Michel. Chegaste lá, Michel. Chegou, chegou. Michel fez o primeiro. Ok, ok. Por um segundo, é isso? Não entra esta? Graças. Oh! Passar na frente é passar na frente. Exatamente. Michel ganhou o segundo sprint. O problema é se eles não nos aceleram. Eu sou capaz de puxar em caixas. Avisa. É. Está a sair mais um gajo. Mais um aplauso. Isto vai fechar. Vai fechar. Vai começar a subir agora. Já, vai fechar. Está a sair de alguém. Agora tem que sair outro a perseguir. Vai ser outro a marcar. Pode ser, Hélder. Não perde o que estás. Está a vir que está. Estou. Estou aqui. Se sair alguém do pelotão, vai cobrar. Ok. Vai cobrar. Vai cobrar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Então, o número dos vermelhos lá à direita, a ver se sai alguém. Bom jogado, bom jogado. Bem controlado, bem controlado. Bem marcadinho, muito bem. Atenção, Joaquim, para não deixar ficar um quilômetro. Mesmo que não se printem, com pedalada para ganhar pontos, printem para não ficar cortados. Depois o ritmo estabiliza um bocadinho. Bom jogado, bom jogado. Bom jogado, bom jogado. Muito cedo. Eu vou entrar. Outra vez, tarde. É preciso estar aí nos 15, 20 primeiros. Eu estivesse uma verga dessas, Michel, voava-se. É preciso estar aí nos 15. É preciso estar aí nos 15. É preciso estar aí nos 15. Se alguém quiser tentar E atacar Como fez o Michel atacado longe Eu não tenho peço Eu ia Só atento a alguma fuga Estou a tentar respirar É que o ritmo vai baixo Agora Foi embora Agora Michel Michel atacar Corta aqui Já cortei Já cortei É igual em todo lado Se eu não dar sossego Agora que eu falo A Vega pôde alguém a trabalhar Atrás dele Mas deixa cortar Ele fica no lugar do morto Não fechem lá É só o seguinte O que é que o Michel vai mandar O que é que o Michel vai mandar Ele vai confortar Isso é mesmo E já vai mandar Fazendo slots Mais até Não é difícil Vai fácil Lá Não é difícil Não é fácil Não é fácil Deixa o íris Boa Helder Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Ninguém ajuda o gás É só o que é que o Michel Continua que aqui não há organização Acontecei do top Vai a hora Abrir Outra vez É só o que é É só o que é É só o que é Continua Bom trabalho Bom trabalho Continua A gente é para dentro Está a esperar Corta tu Michel Corta tu É agora né É agora Está aqui toda a gente Está aqui toda a gente Está a ser un gás Ya, ya Ya Bom Bom Viu 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 . 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 não consegue ganhar o sinal. Tá, tá, tá. Mas também fiz cedo baixo. Quero saber se fomos cedo. Há bocado que foi muito cedo, Michel. Com algumas das pernas estava melhor do que agora. Pronto, então deixa estar sossegado. Faz melhor que já estava saído. Vamos tentar ir para a linha. Agora já está para esta volta. Agora, a linha só tem o fantasma, não serve para porra nenhuma. Eu também tenho. O fantasma faz o quê? O fantasma faz o quê? O fantasma faz o quê? E depois voltam a aparecer ao fim do fantasma terminar. Ficam invisíveis. Ficam invisíveis. 15 segundos. Arrancamos no mesmo ponto. 15 segundos. Não serve para nada, assim não. 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 Ficam invisíveis. 15 segundos. Vamos ver. O que é que acontece? Dá para arrancar um bocado antes? Se for para arrancar antes? Não. Será arrancarmos antes um bocadinho? É isso. Arrancamos 3 ou 4. Gostei o fantasma. É preciso de repente. Pois. Temos que ser fora. Eu, pela prova que já fiz aqui, o melhor sítio para sair é depois desta subida. Antes da curva fechada, para trás. Era onde abria mais. Capaz, tem razão. Não. Comente o ritmo. Compete com o número 1 do ranking. Já faz isso. O ritmo baixou muito. A boca está... Está com dor nas pernas. Está cansado. Também eu. Não. É mesmo a curva. Está cansado. É só... Ó... Assim... Obrigado. 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 A quem é cortar? Eles mandaram alguém, a EDBK Mandou alguém O Helder Já vi Já sabe jogar Já sabe correr Claro Somos só nós Estou a aprender com os melhores Aqui das ONGs Quem sabe o mundo É um gajo da Vega, a gente está a fazer o mesmo Tem que mandar alguém com eles Não, não, não mandes Senão vais chegar lá Toda a gente Pode ser o Helder Não, 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 o Helder já está cá Sim, mas se fizeres Se fizeres a ponto para este gajo aí do meio É o que está a acontecer agora Vai a levar para o botão todo Sim, sim Mas o draft é muito forte Queria estragar uma parte disto com o draft Michel Não é fechar ou não fechar? Não, 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 não Não fecha Michel Como tu tens muitos lotes És um cavalo muito grande Eu se fosse a ti Poupava-me agora E na última volta A última volta Sim Poupa-te para a última volta Poupares as pilhas todas E na última volta tentas sair Quando saís-te da outra vez Da primeira A segunda vez são muito longe Já está na frente E a primeira foi para pouco Pronto Mas deu Mas deu? Mas deu? A segunda foi muito longe Acho que é muito bem É uma boa ideia, é uma boa ideia Força nisso Vamos ficar para trás neste sprint Corrido, não tigas para trás Corrido, não tigas para trás Vai dar, Helder? É isto, isto? Vai dar isto Vai dar, vai Vai dar, vai Esse grupo vai chegar agora Quanto é que vão fugir? Vamos quatro Bora E venham lá Já chegou lá mais um ou dois Bora O grupo vai chegar Aqui estão parados Não há interesse Ninguém pega Se calhar Se calhar Se calhar tem um Exato, deixa 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 É ali em paz Esses lados que estão contigo Eu tenho que é a PL Isso vai se mudar para o frente Eu tenho o caralho no fantasma O fantasma não dá para fazer nada É igual o fantasma fora Sim Sim Não há interesse Não há interesse Não há interesse Não há interesse Por favor Se calhar Se calhar Ele tem que estar Pegado Em Se calhar Com a Existência Se calhar É Solicari Essa 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 Obrigado. Também eu. Também eu. Também eu. Tenho o capaceteiro. Caralho, se isso não fosse. Anda por mim. Tchau. Talmud. Muito obrigado. . . . . . . O que o Gap fizeste, Albert? E segundo? Boa. Foda-se. Boas doses. Power não tens, Michel. Hã? Power não tens. Tenho velocidade, é um capacete. Ok. Berlín, Power Epic saiu. Tem um fantasma, não é mesmo. Ah, passo. A ver o que quer comprar. Eu compro. Dez euros. Dez. Eu troco tanto. Dez euros. Vai tentar alguém seguir, não é não. É muito cedo. muito cedo eu estou a perguntar se alguém vai seguir sou eu a Michel se tiver forças se não tiver não vai se tiver não vai a passagem da merda conta quantos para quantos a passagem da merda conta quantos tem que ser 40 forças o vencedor dá 40 pontos 40 pontos quantos, quais termos que mais a culpa ganha pontos que chita ruim só se passar em 20º ganha pontos ou não ganha? ganha, ganha então até que clasificas o que ganha? até ao ultimo é até ao ultimo? sim mas passar em 20º não é o mesmo que passar em 10º sim mas e passar em 20º estás a falar na meta estás a falar na meta na meta sim todos os pontos estão na meta todos os pontos nem que seja um ponto nem que seja um ponto é isso é que se não desce eu vou deixar a batilha agora sabia que ele morresse não havia mal calma quem está a falar? o Helder? não é o Michel o Michel? calma Michel quando é para morrer quando é para morrer ataca lá no topo onde há para pular? ataca lá no topo ou na saída do topo não 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 eu estou 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 a fechar é um amarelo nosso a fechar? é um amarelo nosso a fechar? é um amarelo nosso a fechar? é um amareloiqué ah e um amarelo ah tá é e ja o ele o at trzeba ainda é Está a ficar tudo cortado atrás.